Oi gente, eu sou a Mari e hoje eu vou mostrar como eu vou fazer uma treliça pré-regim vertical. Eu comprei 16 ripas de cumaru, que é uma madeira muito forte e resistente, e duas ripas têm um metro e meio e as outras ripas têm um metro. Eu fiz essa lista com todos os materiais e paguei R$ 132,20. Eu escolhi essa parede para instalar a treliça. Comecei fixando duas ripas nas extremidades e deixei 12 centímetros de fora dos lados. Uma dica interessante é girar a broca com a mão para iniciar o furo na madeira. Dessa forma a broca não escorrega. Fiz as marcações e furei as ripas para encaixar umas nas outras. Fiz mais 6 furos nas ripas verticais para que na hora de fixar a treliça na parede, o parafuso não precisasse ser fixado no azulejo, e sim no rejunte. Cortei um pedaço de papelão de 6,5 cm que serviu de guia, a fim de manter um intervalo uniforme entre as ripas. Eu preferi fazer os furos no chão e depois montar a treliça na parede, pois ficaria muito pesado para levantar a treliça inteira de uma vez e fixar na parede. Para facilitar na hora de furar a parede, eu separei duas brocas. Uma broca mais fina e uma broca da grossura da bucha que eu vou usar. E eu marquei com um pedaço de fita adesiva aqui a altura da broca para eu saber a hora de parar de furar. Para fixar a treliça na parede, eu comecei fazendo um ponto no rejunte, usando uma chave de fenda, para que a furadeira não escorregasse. Depois, furei com a furadeira no lugar marcado, começando com a broca mais fina e depois com a broca mais grossa. E então encaixei a bucha e dei leves batidas com um martelo. Por fim, coloquei todas as tábuas em seus devidos lugares e parafusei tudo firmemente na parede usando uma parafusadeira. Para fazer um gancho e pendurar os vasos na treliça, reaproveitei alguns pedaços de arame grosso que eu tinha em casa, dobrando de forma que uma parte encaixasse bem justa na ripa e a outra ficasse mais frouxa, para ajustar na hora de colocar no vaso. Antes de colocar os vasos nas ripas, passei uma lixa de madeira para remover qualquer farpa ou imperfeição. Para finalizar, é só colocar os vasos e voilá! Um lindo jardim vertical nas medidas certas para o espaço que eu tinha. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei, que ajuda muito na divulgação do canal. Um beijo e até o próximo vídeo!